Fala Família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso Verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que Abel Ferreira finaliza a preparação para o confronto com a Inter de Limeira. É isso mesmo, dono da melhor campanha do Paulistão, o Verdão vai jogar neste domingo, às 16 horas horário de Brasília. O técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático por cerca de uma hora na academia de futebol. As ausências foram Luan Gabriel Menino e Gustavo Scarpa em tratamento de lesão, além de Gustavo Gomes, que contraiu o Covid. Dos desfalques, Gustavo Scarpa está em estágio mais avançado para retorno e iniciou o período de transição com os membros do Núcleo de Saúde e Performance. Gustavo Gomes, por já ter conseguido dois testes negativos em sequência, foi liberado para trabalhar ao ar livre. Mas o protocolo da Federação Paulista pede oito dias de isolamento e ele ainda está no quinto, por isso, não atuará neste final de semana. Com a decisão da Recopa Sul-Americana na quarta-feira, Abel Ferreira pode poupar jogadores no confronto do estadual deste domingo. Uma possível escalação tem o goleiro Everton no gol, Marcos Rocha ou Mike na lateral direita, o Cevique Murilo na zaga e Piquirez na lateral esquerda, Zé Rafael Atueste e Jailson de volantes e Rafael Veiga no meio de campo. No ataque, Dudu ou Gabriel Verão e Rafael Navarro. O Palmeiras é dono da melhor campanha geral da fase de grupos, com 88,9% de aproveitamento. O Verdão está na primeira colocação do grupo C, com 16 pontos. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras deve poupar os titulares para a decisão de quarta? Sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, Leila Pereira planeja a renovação de dois pupilos de Abel Ferreira e sinaliza o futuro de Deverson na temporada. É isso mesmo, após as contratações realizadas no início da temporada, para a disputa do Mundial de Clubes e do Campeonato Paulista. O Palmeiras agora trabalha para negociar a renovação de alguns jogadores, que tem vínculos se encerrando nesta temporada. A diretoria vem se movimentando nos bastidores, para manter alguns nomes e liberar outros que não fazem parte dos planos. De acordo com o GE, a dupla Leila Pereira e Anderson Barros está de olho para renovar com dois titulares do time de Abel Ferreira, o lateral direito Marcos Rocha e o meio campista Gustavo Scarpa, que possuem vínculo até o final deste ano e entraram em pauta para a renovação de contrato com o Verdão. Ambos chegaram em 2018 ao Palmeiras e conquistaram o Brasileirão, Libertadores, Paulistão e Copa do Brasil. Já o destino de Deverson deve ser outra equipe. O jogador tem contrato até junho de 2022 com o Palmeiras e não foi procurado pela diretoria para formalizar uma proposta de renovação. O herói da Libertadores já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial. Deverson havia demonstrado sua vontade de permanecer, dizendo até que morreria no clube se dependesse dele. O atacante está desde 2017 na equipe. Após figurar no futebol espanhol, nunca foi uma unanimidade no elenco alviverde. Ele chegou a ser emprestado ao Getafe Alavés entre os anos de 2019 e 2021 e retornou ao Palmeiras no meio do ano. O gol mais importante da sua passagem foi durante a prorrogação contra o Flamengo, que deu o tricampeonato da Libertadores. Nesta temporada, Deverson ainda não marcou em seis jogos. Bom, mas e aí, palestrinos, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras também deveria renovar com Deverson? Sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, e já mudando de assunto, alvo do Palmeiras, Pedro toma decisão importante sobre possível saída do Flamengo. É isso mesmo, Pedro tem vínculo com o Flamengo até o final de 2025, mas pode deixar o clube bem antes disso. O atacante Pedro se tornou protagonista nos noticiários esportivos nos últimos dias. Sondado e cobiçado pelo Palmeiras, o jogador de 24 anos de idade, não ostenta titularidade absoluta no Flamengo, ficando em segundo plano, tendo em vista a presença de Gabigol na equipe. Apesar do time da Gávea cravar que não negocia o jogador, ao menos que o valor da multa recisória multimilionária seja paga, o atleta já teria definida sua posição sobre o assunto. De acordo com informações do UOL Esporte, Pedro passará a ouvir propostas de outras equipes, com o intuito de obter mais espaço e titularidade. Sonho do Palmeiras que busca um centroavante de peso para Abel Ferreira, o jogador não conseguiu se firmar como titular desde a sua chegada ao Flamengo. Nos últimos dias, o Verdão chegou a contatar representantes do atacante para saber da situação e a sinalização quanto uma possível transferência foi positiva. As conversas entre os dois clubes, no entanto, não foram abertas. Segundo o comentarista Mauro César Pereira, o Palmeiras já sinalizou que está disposto a oferecer 20 milhões de euros pelo atacante, 116 milhões, valor acima do que o Flamengo desembolsou a Fiorentina na época que contratou Pedro. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês acham que vale a pena o Palmeiras desembolsar 116 milhões para trazer Pedro? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, família palestrina, então já vou ficando por aqui, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá, agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para vocês, valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui!